Bom, o Santos só volta a campo no dia 26 de novembro, domingo, 4 da tarde, contra o Botafogo, que briga pelo título. Jogo difícil para a equipe do Santos. Mas o técnico Marcelo comentou sobre a convocação do Marcos Leonardo para uma fase de treinos da seleção pré-olímpica. Ele vai para um período de treinamento, ele sabe muito bem também o que vai ser lá. A seleção tem profissionais da mais alta qualidade e categoria para saber o que deve ser feito. No caso do Marcos Leonardo, é importante ele ir sim. Ele merece estar indo, como eu falo, já deveria ter sido chamado para outra também, mas vai ser chamado, eu tenho certeza. E o Soteudo e o Rincon são jogos à vera, jogos de eliminatórios de Copa do Mundo. Rincon dispensa comentários com 35 anos de correr e jogar o que ele está jogando. O Soteudo também teve uma semana, até no jogo passado, o pessoal de Cuiabá reclamou que eu tirei. Se eu não tiro ele, ele podia ter aberto o adutor e seria pior para a gente. Ele tratou, ficou aí, não foi para Goiás e recuperou. E hoje ele sentiu também um pouquinho por não estar treinando. Então acho que a seleção vai ser de boa valia para ele também. Quando eu voltar essa rapaziada aí, vai me deixar isso tudo descansando para, se Deus quiser, colocar todo mundo na ponta do meio. Obrigado.